Música Fala rapaziada e beleza? Beleza, ufa e que sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra começar novamente a mostrar alguns modos pra vocês né Já que vocês falaram que gostam tanto que mostrem modos né Porque hoje em dia acho que poucos youtubers BR fazem isso né Mas bom, vocês não pediram pra caramba, pediram pra caramba mesmo Então eu conto com vocês galera aí embaixo comentando qual mod vocês querem ver no próximo episódio Beleza? Então deixa, ah Wolf, mostra o mod não sei o que Ah Wolf, mostra o mod não sei o que Que daí eu venho aqui e mostro pra vocês, beleza? Mas bom pessoal, qual que é o mod de hoje? Qual que é o mod de hoje? Bom, vocês estão vendo vários e vários baús né Vocês perguntam Wolf, que mod é esse né? Bom galera, é o mod dos youtubers Sim, ele atualizou pra versão 2015 né Mas não atualizou muita coisa, mas atualizou bastante coisa Foi colocar alguns youtubers novos e tudo mais né galera Que eu vou mostrar pra vocês aqui, beleza? Então pessoal, se você curte esse tipo de série aí Tipo, mostrando mod e tudo mais Já largue logo o seu joinha aí embaixo Que é muito importante, eu fico muito animado em trazer pra vocês Mas galera, porque mano, demora pra caramba Pra você achar mod e tudo mais, beleza? Então mano, vamos arregaçar de deixar o like E o favorito aí embaixo, beleza? Mas vamos lá mostrar o mod de hoje né Vamos lá, então eu com vocês Aí embaixo tem meu Twitter, meu Instagram, meu Snapchat Me segue lá também E é nóis galerinha Bom, vamos lá né Bom, primeiro baú aqui temos o Ambu Ambu Play Um beijo meu querido, eu te amo Ambu é muito gente boa cara Vamos ver como que é o Ambu Ó a skin dele, é ó É, não, não, não Ele sumiu O Ambu sumiu Oh caraca, o Ambu tem pô Ele, nooo, que da hora Véi, gostei Gostei, curti Ó, chega perto dele e some E tem a espada do Ambu também Que ela tem 24 de damage É, Ambuzão 24 de damage Né, é, Ambuzão É, como que é o nome do cara que eu queria invocar Velho Cadê, cadê, cadê Não Samurai Vamos invocar um samurai Pra testar a espada do Ambu Vamos ver quanto demora É, um hit você mata Caraca Então a espada do Ambu é bem forte Velho Então fica aí Ambu, um beijo pra vocês Passando aqui temos quem? Mike Peck Peck Mike Ó, Taser Craft Vamos ver aqui o Mike Ó, a skinzinha dele, bonitinha A do Creeper, pá Vamos ver a do Peck É, tá normal também Bonitinha E tem a besta do Ih, tem a besta do Taser Craft Caraca Ih, matei o Peck Não, negativo Não mate Não mate Vamos testar aqui também No samurai vermelho Vamos lá Vamos testar Vem Ó, também é forte o negócio, hein, velho Caraca Não tem quanto que tira Mas é Deixa eu invocar um zumbi Um zumbi Vamos ver quanto de dano ele demora pra matar um zumbi com isso daqui Vamos ver aqui Ai, mas ele tá de noite, né Um Creeper então, vai Um Creeper, vai Um Creeper Vamos ver aqui um Creeper Caraca, ele mata um Creeper com um único hit, velho Caraca, é forte, hein, mano É forte, hein Deixa eu devolver aqui Não, Creeper não Devolver aqui o Peck, Mike e a besta Beleza Beleza Vamos passar aqui Temos quem? Authentic Games Vamos ver Ó, ele vem com armadura e espada de diamante Que da hora Mas não tem nenhum item, né Não tem nenhum item Mas da hora, velho Ele vem com espada de diamante E full set de diamante Quase Caraca, ele vem muito forte Authentic Meu Deus Vamos ver Ó, eu, 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 eu Ui, que Eu sou um boss Por quê? Tipo Por que que, tipo O Peck não tem um negócio nesse meu que eu tenho Será que eu sou? Não sei Será que eu sou? Ah, não é tão complicado de matar Ó, eu tropo lobinho Se eu morrer, ó Se eu morrer Eu coloco lobinhos no chão Que bonitinho Que bonitinho Também tem uma espada Que chama espada do wolf Que tem nove de dano É, não é tão forte, né É mais forte como de diamante, né Porém, a do Ambu é mais forte, né Por enquanto Mas Caraca, gostei, mano Imagina vários lobões Ó, vários eus Caraca, gostei Gostei, gostei Deixa eu deixar aqui Eu aqui, beleza Passando aqui Baixa a memória Baixa a memória Vamos ver Ó, ele vem com Uma armadura de ferro E um cajado, velho O que esse cajado faz? Ih Eu explodi alguma coisa O que você tá me dando esse cajado? Baixa Eu não percebi Ah, tudo bem Eu não percebi o que isso faz Mas explode Provavelmente alguma coisa Escolvi explosão ali Vamos passando aqui Temos a Ma Um beijo, Ma Caraca, velho A Ma Vamos ver a Malena aqui Mano, a esquina Malena, velho Caraca A esquina Malena Eu sempre tô risada Quando eu vejo, velho É muito legalzinho, né, velho Tipo, não tem nada a ver, cara Tem a espada de noob Que é a loira noob, né Tem 12 de dano Caraca A Malena é forte, velho Tem 12 de dano Caraca Gostei, gostei Será que ela mata? Vamos ver Um Dois E Três Quatro Cinco Caraca, a Malena não é muito forte, velho Não morre, não Não morre, não Caraca Caraca Deixa eu devolver É aqui É aqui, eu acho Beleza Passando aqui temos o Spock Spockão Vamos ver o Spock Caraca, eu perquei todo mundo Vem com armadura de diamante Que isso O que é esses creepers aqui? Ai, é o negócio do baixa memória que fez isso Que colocou esses creepers Caraca, agora que eu percebi o que faz Caraca Por que todo mundo vem com armadura? E só eu não veio com armadura Eu posso saber, criador do mod Posso saber Mas a espada do Spock tem 14 Ixi, o que eu fiz aqui? Tem 14 de dano, velho É uma espada muito forte, velho Caraca 14 de dano Tipo é o dobro de uma espada de diamante Caraca, velho Mas beleza Onde que é? É aqui, beleza Devolver aqui Devolver aqui Temos o Vilena Vilena Um beijo, hein Vivi Saudades de você Ó, o Vilena também vem com armadura Mas a espada do Vilena é meio ruim, né É a espada do Kotoko Tem 4 de dano 4 de dano é uma espada de madeira É, não é tão boa a espada dele Beleza, vamos ver aqui Espada do Venom Venom Caraca Uh, louco O Venom é mó B, velho O Venom vem com armadura e vem com a espada Caraca, velho E aí, Venom Tudo bem contigo Caraca Esses creepers estão ferrando o mapa Esses creepers estão ferrando o mapa Caraca Caraca, a espada do Ganon Vem com 14 de dano É bem forte mesmo Caraca, vamos ver aqui Espada do que? Do Rezende Oh, Rezendão 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 Vamos ver Ih, você vem com armadura de É, mas sua espada é OP, né, filhão A sua espada é OP, hein, filho Sua espada A espada do Rezende, galera É a espada que mais tem dano aqui no joguinho, velho Tem 4 Ih, caraca Estão me chamando aqui Tem 44 de dano, velho Caraca É muita coisa, velho É muita coisa, mano 44 de dano É muita coisa, velho Caraca É inimaginável, tá ligado, o bagulho Mas vamos passar aqui Oh, o Nenho e a Nenha Oh, a Nenha E Nenho Nenho Eu acho que colocaram a sua skin antiga, hein, Nenho Eu acho que tá na hora do pessoal atualizar no Nenho O Nenho tá com a skin antiga dele E tem a espada da banana Espada da banana Banana Beleza Beleza Vamos deixar aqui Vamos ver quem é agora É o Febatista Vamos ver aqui Olha, ele vem com uma picaretinha Bagulho de fé Oh, da hora Da hora Da hora Da hora Vamos ver aqui quem tem Monarque Caraca, o Monarque Caraca Monarque Com sua espada Espada do Monarque 34 Fucking de dano, velho 34, velho É muita coisa, cara Caraca Deixa eu passar aqui É o Monarque Agora temos aqui O Vinicius 13, velho É o Vinicius 13? É, né? Eu creio que é É E aí? Beleza, cara? Beleza? Ele tem um machado também Que tem 8 de dano É, um machado Da hora Temos o Luhola Fala, Luhola Fala, Luhola Vamos passar aqui Temos a última aqui Que é a O Leon Caraca, o Leon Ó, que da hora O Leon vem com uma sniper, mano Vamos tirar ali Ih, parece tipo um Oi Oi, que da hora Oi, que forte Oi, que forte Negócio daqui no knockback, mano Caraca Caraca Que da hora, velho Gostei, mano Gostei dessa Nossa, que um de lobo Mano, que eu respondo aí Eu gostei dessa arminha, velho Legal, velho Gostei Legal, gostei Gostei, juro Gostei Caraca Da hora Mas é isso aí, galera Acabou os youtubers aí Eu espero que vocês tenham curtido aí Essa volta de mostrar modos aqui no canal, né Eu achei esse mod muito legal, velho Muito incrível mesmo Então eu espero que vocês tenham curtido aí Beleza, galera Então Vamos deixar aquele like E aqui nesse favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo Reparou o canal, beleza? Hoje vamos ter mais três vídeos no canal Já saiu o primeiro às onze e meia aí Saiu esse daqui a uma e meia Vamos ter um vídeo às cinco e meia E vamos ter outro às sete e meia da noite Então venha aqui no canal conferir, beleza? E é nóis, galera Então Eu vou ficar com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Vamos arregaçar E deixar o like Se ainda chegar aos cinco mil likes Será que a gente consegue, beleza? Então Nossa, onde o lobo voou, mano Meu Deus Nossa, onde o pé que voou Caraca Então Vamos arregaçar E deixar aquele like Que ele falou por aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Tamo junto, galera Um grande beijo Um abraço Um abraço Um abraço Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me sigam na cana É muito importante E é nóis, galera Então É isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E fuhu